Olá, hoje irei lhe mostrar como realizar a triagem de um paciente no PEP-RM. Em painéis e na aba urgência e emergência, conseguiremos visualizar a listagem de pacientes para triagem. Para chamarmos um paciente, podemos clicar no botão Chamar Próximo e iremos chamar o próximo paciente da fila de atendimento ou selecionar um paciente específico, clicando nos três pontinhos e selecionando a opção Chamar Paciente. Será exibida uma tela com os dados do paciente chamado para confirmação e neste momento temos a opção de Cancelar ou Iniciar a Triagem. Após abrir a tela de triagem, iremos preencher as informações do atendimento, como a queixa principal do paciente, registrar se houve algum medicamento utilizado, fazer o registro de algumas observações, se necessário, o resultado das medições dos sinais vitais, o preenchimento da escala de dor, o preenchimento da escala de Glegal se aplicável, o item de classificação de risco e o filtro por urgência, onde podemos escolher mais de uma opção e irá ficar definido na ficha de triagem do paciente o filtro do maior risco de classificação, como no nosso exemplo, o amarelo. Após todo o preenchimento, clicamos em Salvar para confirmar a triagem e seremos redirecionados para a listagem de pacientes novamente. O status do paciente será alterado para Aguardando e será exibida a cor indicativa da triagem. Para mais dicas, confira os outros vídeos no nosso canal. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma